Eu quero que você comente de qual estado você é e cidade também. E quem você acha que na esquerda, na centro-direita ou na direita neoliberal, não, na esquerda tem chance de ganhar uma das duas vagas para senador em 2026. O plano do bolsonarismo é fazer maioria no Senado para começar a impor impeachment de ministros do STF. Então a esquerda tem que barrar isso. Quem aí no seu estado tem chance de conquistar uma das duas vagas? Não é quem você quer, quem você acha que tem chance. Enquanto você comenta, vamos falar aqui do desespero de Jair Bolsonaro. Todo mundo deve ter visto o vídeo, nem vou repetir aqui, do Bolsonaro implorando, rastejando, se humilhando para o Lula, dizendo Lula, eu quero que parta do Lula uma anistia aí aos golpistas. Não falou golpistas, né? O pessoal do 8 de janeiro. Será que o Lula não tem bom coração? Nossa, Lula. Esse foi o cara que matou 700 mil pessoas. Fez três anos da morte do humorista Paulo Gustavo. Paulo Gustavo que foi assassinado pelo Bolsonaro, né? Se o Bolsonaro tivesse comprado as vacinas quando a Pfizer ofereceu, ou se ele tivesse comprado as 60 milhões de doses da Coronavac ainda em dezembro de 2020, quando foram oferecidas, o Paulo Gustavo teria se vacinado e estaria vivo hoje alegrando a vida das pessoas. Tá morto, Bolsonaro. Pois é, esse cara é o que pede bom coração. Enquanto isso ele falava, e daí? Não sou coveiro. Pois bem, não vou repetir aqui o vídeo. Eu expliquei aqui, o Bolsonaro tá se humilhando pro Lula porque ele foi avisado aí pelos seus advogados e por outros políticos de Brasília. Ele tava no Senado logo após uma reunião com Arthur Lira, tá? Ele foi avisado. Bolsonaro, deu ruim? Você prepara aí que não tem como evitar isso a prisão. Não adianta você achar que vai ter arranjo, que vai ter acordo. Olha, depende aí da Polícia Federal, do Procurador-Geral da República e do Alexandre de Moraes. São eles. Não tem como acessá-los, como fazê-los mudar de opinião. É isso. Estamos nós aqui esperando o senhor Paulo Gustavo Gonê acordar aí do seu sono em berço esplêndido. Esperamos que acorde o quanto antes. Falou que esperar a eleição pra denunciar o Bolsonaro e passou a eleição, vamos lá. Quarto dia já depois da eleição. É aí, Gonê. E aí? Pois bem. Os bolsonaristas também estão esperando aí um indiciamento da Polícia Federal nos próximos dias. Vários deles. Inclusive muitos parlamentares e generais já falaram aí com militares, implorando pra esses militares aí ligarem pra delegados da Polícia Federal, pra Alexandre de Moraes pedindo por favor, não indiciem aí os generais. No caso, os que estão mais aí se borrando de medo são o Heleno e o Braganeto e o Paulo Sérgio. Não vai adiantar nada. Serão indiciados e vão acabar presos. Quando for preso o primeiro general, eu prometo, vou vir aqui com um champanhe, estourar o champanhe aqui no vídeo pra gente comemorar a prisão de general. Pois bem, assim como o Bolsonaro e outros aí. O Bolsonaro tinha um plano de anistia e o plano de anistia dele foi estraçalhado, mas olha, estraçalhado em mil pedaços pelo Lula e pela atuação do PT. E aí no PT a gente pode falar aí da direção do PT, principalmente aí quem lidera aí o PT no Congresso Nacional e a Gleisi Hoffmann. Por quê? Porque o Arthur Lira, ele tinha um plano que era, ainda tem o plano, né? E tá indo aí a todo vapor. Que é eleger o Hugo Mota como presidente da Câmara dos Deputados. O Hugo Mota é aí deputado do Partido Republicanos. O Arthur Lira brigou com seus dois então candidatos que eram o... Um era o Elmar Nascimento e o outro era o Antônio Brito, do PSD, e outro do União Brasil. Ok. Eis que o Arthur Lira tava numa cuerda bamba, porque ele tinha que falar pros bolsonaristas. E os bolsonaristas estavam colocando isso como condição. Que ele ia aprovar anistia para os golpistas do dia 8 de janeiro. Anistia é essa. Eu li aqui o projeto de lei, hein? Quem assistiu o vídeo vai se lembrar. Essa anistia envolvia anistia para todos os financiadores e incentivadores que incentivou por rede social antes ou depois do dia 8 de janeiro. Ou seja, aquilo era o Bolsonaro, eram todos os parlamentares, pra todo mundo. Não só pros 1.500 terroristas. E enquanto o PL tava exigindo isso, principalmente o Jair Bolsonaro, o PT tava falando que não. Não pode ter anistia, senão eu não vou apoiar o seu candidato. Eis que ele tava numa cuerda bamba, o Arthur Lira. Ele não tava sem saída. E aí, o Arthur Lira faz cerca de duas semanas, pouquinho mais de duas semanas, foi se encontrar com o Lula pessoalmente. E ele pediu pro Lula, no Palácio do Planalto, o seguinte, Lula, por favor, declara apoio ao meu candidato. E o Lula falou, eu não vou me meter nisso aí, não. Não vou me meter nisso aí, não, companheiro. Arthur Lira saiu desesperado. Esperar o Arthur Lira ficar bem desesperado. Tem uma coisa na política que é a paciência. E com muita paciência, o PT foi esperando o Arthur Lira se desesperar. Imagina que ele tá assim, a água bateu no bumbum, ele fez assim, opa, aí foi subindo, foi subindo a água, passou da cintura, ele tava aqui se afogando o Arthur Lira, e o Arthur Lira falou, pô, peraí, tá, eu vou acabar com a anistia, vamos garantir aí que vai ser todo mundo, vai todo mundo se ferrar aí nessa aí, tá? E o que que eu faço? Então foi dada pra Arthur Lira a solução. Ó, a gente apoia o seu candidato. Até porque tem uma coisa, pro PT tava, tava muito, o governo Lula é bem pragmático, é por isso que o Lula não sofre golpe igual a Dilma sofreu, tá? O Lula é pragmático. O Lula não é bobo nessas coisas. A Dilma em 2015, na eleição pra presidência da Câmara, a Dilma resolveu aí escutar parte dessa esquerdalha, essa esquerdalha são os mesmos CPFs, as mesmas pessoas que hoje tem canal aí grande de esquerda, com mais de um milhão aí, que fica disseminando fake news contra o Lula e o Haddad na economia. No ano passado falaram que o Lula ia entregar a caixa de porteira fechada pro Arthur Lira. Mentira, não entregou até hoje. Aí agora falaram que o Lula e o Haddad iam cortar tudo do BPC, do FGTS, multa pro trabalhador, etc, etc, etc. Sendo que o Lula e o Haddad aumentaram esses programas. Quer dizer, mesmo se o Lula cortasse 17% do BPC, ainda assim tá o programa maior do que era um ano atrás. Quer dizer, pois bem. Aí o que acontece? E não vai cortar, já falou que ó, uma coisa é você tirar quem tá recebendo sem precisar, outra coisa é você cortar de quem tá precisando. Aí tá. Essa esquerdalha aí, 10 anos atrás, 9 anos atrás, convenceu a Dilma, usando as redes sociais, em muita pressão aí nos bastidores, a colocar um candidato do PT, porque a gente tem que ter o nosso candidato e tudo mais. Perdeu o candidato, foi eleito o Eduardo Cunha. Aí eles convenceram a Dilma que não pode fazer com o Lula e com o Centrão. Tá fazendo conchavo, Dilma. Aí a Dilma peitou o Eduardo Cunha. Tivemos 6 anos de governos de direita e extrema direita depois disso. Olha só o resultado. É a esquerda que a direita gosta. Alguns desses aí são os web revolucionários. Todos eles financiados por ONGs dos Estados Unidos. Todos. O Lula não escuta não. O Lula falou, tá bom, vamos ver aqui o que a gente faz. Se o Lula apoiasse os candidatos que não são os candidatos, que não é o candidato do Arthur Lira, que são o Antônio Brito e o Elmar Nascimento, o que que poderia acontecer? O PL ia apoiar o candidato do Arthur Lira. O candidato do Arthur Lira, sem apoio do PT e com apoio do PL, ele ia ser obrigado a falar, tá bom, eu vou pautar aí a anistia caso eu ganhe. Se por acaso ganhe o candidato do Arthur Lira, primeiro, o PT e o Lula ficam do lado derrotado. Aconteceu lá atrás com a Dilma, a gente viu o que aconteceu depois, né? Golpe. Segundo, esse cara ia pautar a anistia e ia aprovar. Aí, ah, mas o STF vai tornar inconstitucional, já avisaram, tá, mas aí a maioria do Congresso ia estar contra o Lula, esse cara ia estar extremamente aí com faca e o queijo na mão pra tentar pautar um impeachment, alguma coisa contra o Lula, quer dizer, o Lula está em maus bocados. O que que fez o Lula? Esperou o Arthur Lira ficar desesperado e falou, tá bom, Arthur Lira, então a gente vai fazer assim, ó, a gente vai apoiar o seu candidato, mas você tem que afundar esse projeto de anistia. O que que o Arthur Lira fez? Tirou o projeto que já estava pra ser votado, seis meses de tramitação, ele jogou na lata do lixo e criou uma comissão especial. E aí garantiu, ó, comissão especial, cada bancada aí vai indicar seus membros, tudo mais, e isso vai ser enterrado nessa comissão especial. Pode até tramitar e tal, mas olha, até indicar os membros, tem prazo de sei lá quantos dias. Aí tem manobras regimentais, ou seja, no regimento interno da Câmara, que o PT e a esquerda e o governo Lula vão usar pra atrasar ainda mais. Aí vai atrasar, atrasar, quando vê, só no ano que vem começa a comissão. Só no ano que vem, porque aí, dezembro as excelências não trabalham, lembre-se disso. Janeiro, excelências não trabalham, lembre-se disso. Estão cansados os deputados. Passaram aí dez semanas sem precisar ir à Brasília, trabalhando só pelo celular, ganhando salário integral, porque era eleição. Dez semanas passaram, e agora, pô, essa semana tiveram que ir pra Brasília trabalhar de terça a quinta. Pelo amor de Deus, estão cansados os nossos deputados federais e os senadores também. Então, dezembro e janeiro não trabalham, aí fica pro ano que vem. Lembre-se, ah, trabalha em fevereiro? Trabalha, mas só até o carnaval. Depois do carnaval, aí já é mais dez, quinze dias que para tudo. Aí depois só em março. Ou seja, não tem como. Vai dar ruim aí pros bolsonaristas. Por isso que o Bolsonaro implorou que o Lula desse anistia. Foi por isso. O Lula deu uma entrevista na rádio Itatiaia, em que o Lula falou, não. Não vai ter anistia. Não vou dar, não vou nem discutir. Anistia você só discute depois que esse pessoal já tiver sido preso, já tiver cumprido a pena, e aí você dá uma anistia só pra que eles irem réu primários depois. Ou seja, quem tiver que cumprir 20 anos, cumpre 20 anos. Aqui 20 anos a gente vê. É aquilo que eu falei aqui outro dia, que é a mãe que tá com o filho, o filho quer comprar um brinquedinho, a mãe fala, na volta a gente compra. Na volta a gente compra. É isso, o Lula meteu um, na volta a gente compra aí, pra anistia aí dos bolsonaristas. Ele não fala, sou totalmente contra. Por quê? Alguns queriam. Mas por que ele não falou isso, Tiago? Porque tem partidos aí da direita, e lembre-se, o Congresso Nacional é de direita, a imprensa mente que é de centro, não é centro, são de direita. Tem alguns que adorariam a manistia. Então o Lula fala, é, na volta a gente compra. É, a gente discute lá pra frente. Me apoia agora, vai. Me apoia agora. E aí a gente vê lá na frente essas coisas aí, tá bom? Fiquem quietinhos aí. É isso que o Lula tá fazendo. Então, o Lula aí, teve a articulação da Glaise Hoffman, teve a articulação aí do líder da bancada do PT, que é o Odair Cunha, e outros aí. E falaram, pronto, agora a gente pode apoiar esse candidato, que já tem apoio aí de quase todos os partidos, e garantir que o PT fique do lado vencedor, diferente do que fez a Dilma lá em 2015, que foi o erro que levou ao impeachment, tá? Se a Dilma tivesse ficado do lado do Eduardo Cunha, o que ia acontecer? Esses mesmos aí que hoje estão disseminando fake news contra o Lula e contra o Haddad, e você sabe quem são? Esses mesmos, e essa esquerda aí, esquerda que a direita gosta, que se finge de esquerda mas não é, eles iam gritar, bradar contra a Dilma, latir pra caramba, e falar que a Dilma faz com chavo com centrão, olha a Dilma e não sei o quê, e aí o PSOL ia pedir CPI contra a Dilma e não sei o quê, etc, etc, mas não ia ter golpe, peço aí a sua inscrição no canal, falou!